Olá pessoal, Wilson Novaes, eu estou aqui com você todos os dias de segunda a sexta-feira, o horário sempre das 9h às 10h da manhã, ao lado dos meus parceiros, convidados, fazendo o programa Hora de Notícias. GQR reporta nosso endereço com nossas redes sociais, é no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no nosso blog GQR reporta, você acompanha todas as notícias, participa, interage, se você tiver imagens, se você tiver algo que está inquietando você, seu bairro, sua rua, algo que está ali fazendo bem, mande também imagens para a gente, participe, conto com a sua participação, lembrando que são todos os dias, façam os canais aí do GQR, reporta.com.br.com, você fique tranquilo e participe com a gente, conto com a sua participação, interação. Forte abraço, está bem.